Trabalho num hotel, no meio da selva, a melhor coisa que podia me acontecer. Calma, Gilda, não é um trabalho ainda, por enquanto é só um estágio, mas eu acho que vai fazer muito bem pro seu currículo. Eu não quero pedir nada ao antenor. Não, tio, o seu filho nem sabe que eu tô aqui. Esse hotel não tem nada a ver com o grupo Cavalcante, o proprietário é um amigo pessoal meu. Tá. Sendo assim, eu fico um pouco mais aliviado. Mas como é que você sabia que a Gilda... O Thiago comentou com o Olavo. Meu sobrinho, o Thiago. Belizar, você esqueceu que o Thiago trabalha no hotel de Vivier e é doido pela Gilda? Não sei quem é o Thiago, claro. É um ótimo rapaz. Bom, se a Gilda vai realizar o sonho dela... Virgínia, você não vai oferecer um café pra nossa visita que trouxe tantas boas novas? Claro, você aceitou. É muito prazer, Virgínia. Eu ajudo. É que o Belisario comprou uns biscoitinhos de amêndoas, não é, meu amor? Deliciosos. E a Marion, como vai? Você conhece a minha mãe, né, tio? Marion tá sempre bem. Mas é engraçado você perguntar porque... Eu acho que depois desses anos todos... Mesmo assim, eu acho que ela ainda sente muita falta do meu pai. E eu também sinto muita falta dele. Até hoje eu não me conformo com a morte dele. É duro. É muito duro. Eu sei o quanto é difícil não ter um pai por perto. E é por isso, tio, que eu fico muito triste... Em ver você e o tio Antenor afastados assim. E você pensa que eu fico alegre? Mas o Antenor não é fácil. É, eu sei. Mas por trás daquela fachada de empresário durão... Ali tem um coração de ouro, tio. E eu vou te dizer, ele tá numa fase ótima. Tá mais tranquilo, os negócios dele tão indo muito bem. Eu acho que é um ótimo momento pra vocês se reaproximarem. Eu bem que gostaria que isso acontecesse. Mas eu perdi as esperanças de dar bom dia pro Antenor... Sem ter de volta uma patada. Mas também não é assim, tio Belisario. O que acontece é que seu filho, até pela posição que ele ocupa... Ele fica muito na defensiva. Ele... Ele tem medo que as pessoas se aproximem dele... Por interesse. Por isso ele é fechado, assim. É certo que eu já fiz alguns pedidos a ele... Eu já passei por crises. Quem não passa? Mas você acha que eu sou interesseiro? Você acha que eu me aproximo do meu filho por causa do patrimônio dele? Tio, é claro que eu não acho isso. Mas se você me permite a franqueza... Às vezes eu tenho medo que o tio Antenor pense isso de você, assim. Porque ele é muito visado, tio. O cara, quando é muito visado, termina ficando um pouco paranoico mesmo. Fica com medo. Posso te dar uma sugestão? Diga. Eu sei que ele não é de demonstrar, mas... Ele tá muito animado com esse prêmio de empresário do ano que ele tá ganhando lá nos Estados Unidos. Eu soube pelos jornais. E então por que você não aproveita e faz uma visita a ele pra dar parabéns? Sem pedir nada e em troca. Vai lá e não pede favor nenhum pra ele. Deixa claro que você tá lá só porque você tá orgulhoso. De pai pra filho. Sua mãe está sob efeito dos sedativos. Correndo bem, amanhã ela volta pra casa. Ela agora vai ter que mudar o jeito de viver, não é, doutor? Vai ter que ter certos cuidados por causa da pressão alta. Tem que evitar esforços físicos, emoções fortes. Vai ter que adotar outro ritmo de vida. Mas ela vai conseguir. Com o amor que ela tem por você. Com licença. Toda. Ai, filha. Fiquei com tanto medo de morrer. Não fala isso. Fiquei, fiquei, fiquei. Ai, com tanto medo, filha, de morrer. Antes de contar uma... Uma coisa muito importante. A minha maleta pra Fortaleza já está pronta? Tá, sim, senhor. Ótimo. É, Antenor, eu não queria insistir, mas é sobre o seu pai, a festa. Outra vez? Quantas vezes essa mesma ladainha, Ana Luísa? Eu não tenho pai. Que coisa. Vamos. Sérgio Otávio, caso os americanos precisem de motorista, e eles têm várias relações aqui no Rio de Janeiro, você, por favor, chame o Pedro. Eu posso precisar de você. Pois não. Sérgio Otávio, vamos. Sérgio Otávio, vamos. Sérgio Otávio, o que foi? Estamos esperando o senhor na biblioteca. A mim? Sim, senhor. Eu ouvi o que você disse, Antenor? Me desculpe, mas eu acho um contrassenso. Como você não tem pai, se eu estou aqui?